E eu pousasse na palma da minha mão Sopraria com o sentimento que deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração acalte o ar Que valga tamanho dos segredos Diversos, naufragados e sempre Climas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que chega e entra Me arremessando pra o cais Climas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que chega e entra Me arremessando pra o cais Se o veleiro me pousasse na palma da minha mão Sopraria com o sentimento E deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração acalte o ar Que guarda tamanho dos segredos Diversos, naufragados e sempre Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que chega e entra Me arremessando pra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que chega e entra Me arremessando pra o cais Rimas de ventos e velas 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 Rimas de ventos e velas